A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, conta comigo Que falta um abraço faz, que falta me faz um amigo Por um mundo de paz, eu conto com você, conta comigo Que falta um abraço faz, que falta nos faz um amigo Por um mundo de paz, eu conto com você, conta comigo Deus comigo está, Deus contigo está Agora nessa comunhão, a felicidade mora Deus contigo está, Deus comigo está Agora nessa comunhão, a felicidade mora Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Dani Arnaldo, alegria que eu tenho de receber você Que traz essa voz marcante e que abre todos os dias o nosso programa Conta Comigo Seja muito bem-vinda Obrigada Adaldo Bom dia Bom dia O nosso bom padre veio ou não vem? Ai, se Deus quiser já está a caminho Daqui a pouco está a caminho, daqui a pouquinho ele está aqui? Se Deus quiser Graças a Deus, é, nosso bom padre está chegando Daqui a pouco você vai ver Um dos padres de maior carisma que eu já conheci também Posso pedir uma canção assim que você cante nesse momento? Pedindo a luz do Espírito Santo Pedindo a graça de Deus aos nossos corações Que o Senhor fale aos nossos corações Porque eu quero começar refletindo sobre a palavra de Deus Mas eu preciso de uma canção que prepare o coração Abra os ouvidos E ao mesmo tempo Essa canção seja uma ponte que nos liga ao coração de Deus Aí então vou abrir a palavra de Deus E vem a primeira reflexão do programa de hoje Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus, ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco, com esses documentos em mãos, Saulo poderia aprender, levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como mulheres, com as cartas em mãos, com o poder em mãos, se colocou a caminho de Damasco, mas na entrada de Damasco, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que, por que me persegue? E Saulo disse, quem é o Senhor? Quem que está falando comigo? E a voz disse, eu sou Jesus, aquele que você persegue, Saulo, levante-se, entre na cidade, e aí lhe dirão a você o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada, nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos e também não podiam ver nada, nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco e ele ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não comeu, nem bebeu nada. Você conhece o continuar da história? Chega alguém e diz, fica tranquilo meu filho, vai dar tudo certo. Sua missão vai ser grande. Você vai fazer parte do grupo daqueles que você veio aqui para perseguir. Olha que interessante, Saulo foi procurar, onde é que eu tenho umas cartas aí assinadas por gente poderosa, porque a partir de agora eu posso chegar lá em Damasco, pegar homens e mulheres que são seguidores, que estão no caminho desse tal de Jesus, torná-los prisioneiros, trazer aqui para Jerusalém. Só que esse era o plano de Saulo, não era o plano de Deus. A tal ponto que Saulo cai com o rosto por terra e ele não enxerga mais nada, ficou cego. Aqueles que estavam com ele não podiam fazer nada, não sabiam nem mesmo o que estava acontecendo. E a partir daquele momento, Saulo tem a vida transformada e ele se torna um dos maiores discípulos de Jesus. A mensagem que eu quero trazer para o programa de hoje é muito simples. Às vezes a gente tem um plano e no nosso plano está tudo tão desenhado, tão perfeito. E a gente se cerca inclusive de pessoas que têm poder para que os nossos planos sejam concretizados. A gente se apoia nessas pessoas que têm o poder para fazer com que os nossos sonhos se realizem, os nossos projetos se realizem. Acontece que no caminho de Damasco, Deus faz uma intervenção direta, direta e diz, não é por aí não. Saulo, eu preciso que você mude o rumo, o jeito. que você se transforme, porque eu tenho uma missão grandiosa para você. Gente, o dia que eu entendi essa passagem bíblica, sinceramente, para mim foi o início de uma etapa nova, sabe? Sabe aquele momento em que você diz, Senhor, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus planos, mas seja feita a tua vontade. O Senhor tudo sabe, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz. Mas é preciso fazer a vontade dele. Será que essa queda que você teve não foi como a de Saulo? E a partir dali, Saulo entendeu coisas novas. Será que você não está precisando entender coisas novas, enxergar coisas novas? São 11, 12 minutos de um novo dia que está só começando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Fica tranquilo, Saulo. Vamos dizer exatamente o que você precisa fazer. Senhor, eis-me aqui. Me diz, Senhor, o que é que o que é que eu preciso fazer? O que o Senhor quer de mim? Senhor, fala fala nos meus ouvidos, fala ao meu coração, me ajuda a entender o que o Senhor quer de mim. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala. Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou Mas Deus falou assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Essa confirmação Que eu estava fazendo A coisa certa De ter voltado Para a casa Da mãe e do pai É maravilhoso isso né Trazer os filhos E as filhas De Nossa Senhora De volta Para casa Tem uma casa Que nós estamos preparando Para acolher De uma forma Ainda mais bonita Esses filhos E filhas A gente está preparando Uma das mais Lindas capelas Agora se você olhar Você fala Ah mas Será da Alcides Ainda não está bonita Porque ainda está Em construção Mas eu quero que você Veja como ela Vai ficar Se você parar um pouquinho Você vai ver Como ela vai ficar Vai Roda para mim Aquelas imagens De como será a capela A casa de Nossa Senhora Vai ser muito linda Está sendo pensado Cada um dos detalhes Dessa capela Um dos lugares Onde a rede de vida Vai concentrar As atenções De todo o Brasil Porque nós vamos celebrar Missas Nessa capela É nessa capela Que nós vamos Rezar terços Fazer as novenas E tem gente Ligando para cá Dizendo assim Eu quero ajudar A construir essa capela Você quer ajudar A construir? Zero operadora Onze Quarenta e dois Zero zero Oitenta Oitenta Esse é o telefone Para você entrar em contato Agora Eu vou até lá Porque me parece Que o nosso Bom padre Já está por lá Só para vocês Terem uma ideia Padre Vinícius Ele é maravilhoso Maravilhoso Olha lá Ele já está lá E eu vou pedir Que esse padre Com tanta espiritualidade Ele Consagre Todos aqueles Que estão Fazendo parte Desse nosso sonho E transformando Esse sonho Em realidade Eu tenho alguns nomes Aqui Mas na verdade Eu vou mostrar Esses nomes Vou mostrar Esses nomes lá Vamos lá Vai Tchau Tchau Estou aqui Com o padre Vinícius Padre Seja muito Bem-vindo Eu fiquei sabendo Que o padre Vinícius Chegou E aí me disseram Assim O padre Vinícius Já passou lá Para ver as obras Padre São os primeiros passos Que a gente está dando Então a gente está Com o teto Praticamente já pronto As colunas Praticamente já prontas Daqui a pouco Nós vamos fazer O chão Como se deve Aí nós vamos ter o altar E o altar Está sendo preparado Por vários artistas E daqui Dessa capela Nós vamos levar Para todo o Brasil Através da Rede Vida A oração A espiritualidade A devoção A devoção Mariana Então eu gostaria De saudar O Senhor Nesse momento Acolher o Senhor Nessa casa E pedir que o Senhor Traga bênçãos Para nós Nesse lugar sagrado E que vai se transformar No lugar sagrado Na verdade Agora em construção Agora em construção E eu tenho também Nomes Que daqui a pouco Vou entregar Nas suas mãos Obrigado Padre Por ter vindo Eu que agradeço Da Alcides E a gente tem que agradecer A eles que estão conosco Muito obrigado A generosidade De cada um de vocês Olha como é que está agora E vocês vão ver Daqui a um certo tempo Como é que vai estar A gente pede então Sobre esse lugar Sobre cada pessoa Que aqui trabalha Sobre cada pessoa Que nos ajudou Doando O seu suor Com o seu trabalho Tudo isso é obra De Deus claro Mas de cada um de vocês Continuem então Continuem firmes Nos ajudando Que com certeza A graça de Deus Virá poderosamente Sobre a sua vida E a providência Não faltará Como não tem faltado Não tem faltado Até hoje São muitas as dificuldades As adversidades Como na vida De qualquer um de nós Mas a gente tem levado A cada madrugada Esperança Os corações Vida nova Os corações Tem gente que Estava tão angustiado Estava em depressão Estava síntese Você não sabe Ouvindo aí vocês Padre Quando você passa por aqui Quantas pessoas dizem Nossa o testemunho Do padre Vinícius Que coisa mais linda A Dani Quando vem cantar Para a gente Que voz tem essa menina Meu Deus do céu E eu queria trazer hoje Padre De forma especial Os nomes Daqueles que Ontem Ouvindo o meu chamado Entraram em contato Aila Elizabeth Ilda Lourdes Tânia A Tatiana A Zoraide As nossas madrinhas Que já são benfeitoras Mas querem ajudar um pouquinho mais A Gilda A Sônia Muito obrigado A todos vocês E eu quero também Dizer para essas pessoas Aqui Que Vocês Independentemente De serem Benfeitoras Ou benfeitores Não importa São pessoas Que estão precisando De oração E a gente tem aqui Um serviço De acolhida mesmo Por isso que eu quero garantir A essas pessoas Que vocês não estão sozinhos Então São pessoas que pediram orações A Denilza Antônia A Cláudia Dulcinea Edinelma A gente vai colocar Todos vocês em oração Com essas duas listas Em mãos Padre Eu queria pedir A primeira bênção Desse nosso programa Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Pela intercessão Da doce E sempre Virgem Maria O Senhor Que sabe de todas as coisas O Senhor Que conhece Tudo Antes mesmo De acontecer Senhor Nós te pedimos Por cada pessoa Que aqui está Nós te pedimos Por todas as dificuldades Senhor Que essas pessoas Talvez estejam passando Eu peço Que a tua graça Venha poderosamente Senhor Jesus Sobre Cada um Desses nomes Que aqui estão Abençoai Senhor E santificai As famílias delas Que recaia Pela intercessão Do glorioso Arcanjo Miguel De São Padre Pio A bênção E a graça Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém O Padre E vou pedir uma delicadeza Se o Senhor agora Em mãos Deposita Esses nomes Na frente Daquela imagem Que nós temos No estúdio É uma imagem Da Sagrada Família Lá tem Jesus Maria E José E trazendo Essas intenções Esses nomes E essas famílias E todos aqueles Que estão ligando Agora pra nós Eu vou fazer o mesmo gesto No dia de amanhã Então amanhã Eu prometo Que eu estarei aqui Na capela Não mais com esses nomes Porque já foram consagrados Mas com os nomes Daqueles que nesta madrugada Estão entrando em contato Conosco 0 operadora 11 4200 8080 Padre Vamos lá pro estúdio Vamos embora Agora Deus abençoe Da paz Do amor Da esperança Mãe Hoje eu sou um homem Eu sei Mas as vezes Que eu chorei Não passei De uma criança Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso Não traz A paz Que a gente procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu recei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando Fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto Do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe Do teu amor Juro não deixar Jamais A minha missão Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza Mãe É o teu amor Mãe Me dá teu pó Mãe Mulher que adora 25 minutos De um novo dia Já estou aqui Com o padre Vinícius Tenho um carinho Tão grande Pelo senhor Paz Tenho assim Uma admiração Tão grande Cada vez que vocês Passam por aqui E agora de pouco Acabei de falar De você lá na capela Dani Tocam o coração De tantas pessoas Pela música Pela palavra Pregada Pelas orações Feitas Então Quero agradecer Paroco da paróquia Nossa senhora Desatadora dos nossos Obrigado Dal É sempre uma alegria Estar aqui com vocês Muito obrigado A cada um de vocês Que nos assistem E agradecer Toda a equipe E vocês Mais um ano Se inicia Dal Que a gente possa Pedir o Espírito Santo Sobre esse ano Mais uma vez Que começa E começa com certeza Com a graça de Deus Sabe que A gente agora Começa o programa Todos os dias Com a voz da Dani E Eu achei muito bonito Como as coisas Foram acontecendo Eu acho que O Silvio Brito Vai contar um pouquinho Para nós Mas antes Dá uma olhadinha Olha só Como a gente Inicia O nosso programa Que falta um abraço Paz Que falta Nos faz um Amigo Por um mundo de paz Eu conto com você Conta comigo Que falta Um abraço Paz Que falta Nos faz um Amigo Por um mundo de paz Eu conto com você Conta comigo E quem compôs essa música Foi o Silvio Brito E Silvio Brito Tem uma história Para contar Fala Silvio Oi Dalcides Puxa vida Eu quero compartilhar com você Com todos os nossos queridos Amigos telespectadores Com toda a tua produção Como foi feita A música Que falta Um abraço Faz Quero só lembrar Que antes de ter Composto essa música Eu compus uma música Que se chama Conta comigo Inspirada No teu programa Nesse trabalho Brilhante Que você faz Há tantos anos Aqui na rede Vídeo e televisão E essa música Foi gravada Pelo Manuel Irmão do Gessé E por mim também Mas Agora recentemente O Lucas Lucas Monteiro Me solicitou Uma vinheta Para o teu programa E durante o tempo Que eu estava Compondo a vinheta Para o teu programa Eu comecei a observar Eu comecei a observar Mais profundamente Mais detalhadamente O teu programa E de repente Eu vi aquela cena Do abraço Porque O abraço É uma coisa Muito aconchegante O abraço O abraço É o melhor abrigo E principalmente Na época Da pandemia Que falta O abraço Nos fez A gente A gente não podia Se abraçar Então Então isso me levou A compor Essa música Para o teu programa Também Um programa É uma música Que Fala do abraço Aquela cena Tão bonita Que você tem No teu programa Sobre o abraço O abraço amigo O abraço Terno O abraço Aconchegante Que nos faz Tão bem Então Eu quero Na verdade Agradecer a oportunidade A inspiração Que nós tivemos O José Wilson E eu Que fizemos Essa música Agradecer realmente A oportunidade De poder Levar A todo O público Essa mensagem Essa mensagem De carinho De amizade De aconchego E de amor Para todos Um beijo Carinhoso A todos vocês E parabéns Por esse trabalho Brilhante Que você faz A tantos anos Aqui na Rede Vida Tudo de bom Que estejam sempre com Deus Tchau Que falta Um abraço Paz Que falta Nos faz um Amigo E aí eu disse assim Silvio Eu vou entregar Para você Quatro vozes De quatro pessoas E eu acho que Uma dessas quatro pessoas Deve ser a voz Oficial Do nosso programa E eu achei tão bonito Que ele ouviu Cada uma das vozes E disse Chama a pessoa Dessa voz aqui E ali eu tive A alegria De poder Ligar para ela E disse assim Ó Tem uma música Bonita Mas eu não imaginava Que ia ficar Tão bonito Assim Superou a minha Expectativa E pra mim foi Mais um sonho Realizado Dani Arnaldo Que falta Um abraço Faz Que falta Nos faz um Amigo Por um mundo De paz Eu conto com você Conta comigo Que falta Um abraço Faz Que falta Nos faz um Amigo Por um mundo De paz Eu conto com você Conta comigo Deus comigo está Deus contigo está Agora Nessa comunhão A felicidade Mora Deus contigo está Deus comigo está Agora Nesta comunhão A felicidade Mora Imaginando que Pra você Também foi uma Surpresa Não sei se você Esperava Foi uma surpresa Enorme Primeira experiência De tudo Nunca tinha ido No estúdio Nunca tinha gravado Nada Então pra mim Foi realmente Uma experiência Absurda Eu me senti Muito abençoada Eu fico Realmente Muito agradecido Eu sou muito Muito grato Pelo bem Que você nos fez Sabe quando Você percebe Que não Essa voz Essa voz Que vai falar Os corações Nas madrugadas E a gente tem usado Muito Essa canção A gente vai usar Por muitos anos Essa canção Meu bom Padre Vinícius Como é bom O dom de cada um Exato Um tem o dom Da palavra A outra tem O dom da música Exato O dom da oração Deus ele faz Aquilo que ele quer Ele distribui Conforme a sua vontade Para uns mais Para outros menos Mas não menos Importante Nós ouvimos Isso muito claro Na palavra de Deus Então É importante Nós exercitarmos Bem Aquilo que Ele mesmo Nos dá Eu comecei Hoje o programa Falando sobre A chegada De Saulo Lá em Damasco E não foi Do jeito Que ele imaginou Porque ele Com todos os documentos Em mãos Que davam a ele O direito De pegar Qualquer Homem Qualquer mulher E levar Para a prisão Todos aqueles Que estavam Seguindo Jesus Em Damasco Vão para a prisão Lá em Jerusalém Ele imaginava Chegar nessa cidade Amedrontando A todos Ele imaginava Chegar nessa cidade Mas assim É Intimidando A todos De repente Ele se viu No chão Cego E Sem entender Aquilo que Estava acontecendo Deus tem Umas coisas De inverter Os planos Da gente Exato Ele sempre Muda A gente faz Pensa Idealiza Só que Deus Ele tem Algo muito melhor Para a gente A gente não consegue Enxergar muitas vezes Então Fica aqui Para você Que está em casa Por mais que Aquilo que você Planejou Não saiu Conforme Aquilo que Você preparou Tenha certeza Que nós temos Um Deus Que ele Consegue enxergar A frente E ele vai fazer Muito melhor Muito melhor Do que eu preparei Do que o Dalsides Preparou Do que você Preparou Ele vai fazer Algo extraordinário Na sua vida Por isso Confie Saulo Como o Dalsides Falou Não entendeu Nada Ele Unicamente Ouviu Aquela voz E cumpriu A ordem Que aquela voz Deu para ele E assim Precisamos ser nós Ouçamos E obedeçamos A voz de Deus Você sabe Que eu estou fazendo Um sorteio Todos os dias Aqui Na nossa Rede Vida E meia noite Meia noite e meia Todos os dias Eu estou iniciando Essa primeira parte Do programa Com um sorteio E o sorteio É de uma camiseta Do Conta Comigo E de um objeto Religioso Aqui está o objeto Religioso Que a gente ganhou Que é uma cruz E aqui o símbolo De São Bento Então a cruz de Cristo Com a cruz Aqui de São Bento Vou dar de presente Para que você tenha Aí na sua casa A camiseta A camiseta Do Conta Comigo Gilberto entrou em contato E disse Dalsides Eu fiz umas camisetas Do Conta Comigo Você quer usar Não só eu quero usar Como eu quero também Dar de presente Eu estou dando de presente Para as pessoas Que estão entrando Em contato Adalcides Eu queria ganhar É muito fácil Basta você fazer Aquilo que todos os meses Você faz A sua contribuição Aqui tem o boleto E se você pegar E se você pegar Esse boleto aqui E fizer a sua contribuição Nas últimas 24 horas Essas foram as pessoas Que fizeram a contribuição Para o projeto Juntos Então aqui estão os nomes De todos aqueles Que nos ajudaram Nessas últimas 24 horas Eu vou pedir Se o Padre Vinícius Pode fazer o sorteio O Padre Uma pessoa vai ganhar Esse símbolo religioso Que é a cruz E também a camiseta Abençoar e santificar Cada pessoa Que depositou aqui Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Vamos ver então Pronto Quem é? Rosa Mancini Rosa Mancini Qual que é a câmera aqui? Rosa Obrigado viu Pelo seu carinho Rosa Mancini Isso Rosa Mancini Está aí O Padre Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos deixar aqui Já separadinho O símbolo religioso Que é essa cruz Que vai de presente E essa camiseta Do Conta Comico Que também Vai de presente E aqui O nome da Rosa O que a Rosa Mancini Vai receber nos próximos dias Na casa dela Esses dois presentes Dalsides Eu queria concorrer Você quer concorrer? Então vamos fazer o seguinte Pega a cartinha que chegou E essa cartinha aqui Ela pode ser já a forma mais fácil Tem o QR Code Quem quer contribuir com o QR Code Ou você pode pegar o telefone E ligar pra cá 0 operadora 11 42 00 80 80 Entrou em contato com a gente Pode ter certeza A partir do momento Que você se torna Nosso benfeitor Nunca mais Vai passar um dia Sem você ter Uma missa Na sua intenção Nunca mais Além disso Você passa A ter os méritos De evangelizador Porque de alguma forma Você também está evangelizando 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você já se sentiu ajudado Por esse programa Conta comigo Se você quer me ajudar A levar adiante Esse programa Pra que esse programa Não pare Não pare nunca Eu preciso da sua mão estendida 0 operadora 11 42 00 80 80 Como eu queria amanhã Lá naquela nossa capela Toda dedicada A Nossa Senhora Eu quero amanhã Mostrar os nomes Daqueles que estão ligando Nesta madrugada De tal forma Que desde já Eu peço Bençãos e graças A Nossa Senhora Mãe de Deus E nós Amém 40 minutos De um novo dia Que está só começando Hoje já é quinta-feira Tem quinta-feira Dia 6 6 de janeiro 6 de janeiro Não é hoje O dia Em que a gente deve Desmontar o presépio É dia 6 É isso padre? Dia 6 Enfim Terminou o Natal Terminou Mas o que fica pra nós É o nascimento de Jesus Então você que tem O seu presépio Tem sua árvore É com muita tristeza Com muita dor Que a gente recolhe Porque dá uma alegria Diferente na nossa casa A sensação de a festa Terminou Vamos lá Vamos começar Vamos recomeçar Vamos recomeçar Olha Existe Algo na igreja Que se intitula Epifania Do Senhor Epifania Do Senhor E a epifania Do Senhor É a terminologia Apropriada Dessa festa Que a gente celebra Em todas as nossas igrejas Ela acontece Justamente no dia de hoje Dia 6 De janeiro O que é essa aí Epifania Do Senhor Epifania É o nome Que Assim Uma terminologia Que a gente não costuma usar No dia a dia Mas o que é que significa Roda o VT Vai lá Epifania Significa A manifestação De Deus E essa manifestação Aconteceu No dia em que Jesus nasceu No meio de nós Por meio do nascimento De um menino A humanidade É chamada A viver o amor A solenidade Da epifania Nos leva a refletir No momento em que Os três reis magos Guiados pela estrela Chegam a Belém E adoram O menino Jesus Neste dia Cada um de nós Também é convidado A ir ao presépio Para adorar Jesus Oferecendo Os nossos presentes Mas o maior presente Que podemos oferecer É o nosso coração Baltazar Melchior E Gaspar Oferecem tudo aquilo Que eles tinham De mais sagrado E mais valioso O ouro Por causa Da realeza Do menino Jesus O incenso Devido a sua divindade E a mirra Devido a sua humanidade Pois Além de Deus Ele era humano A mirra Também seria O mesmo óleo Que Jesus Seria ungido Após a morte E você O que oferecer Ao Senhor Que presente Você traz Para dar a Ele Que nesta solenidade Que ainda faz parte Do tempo do Natal Possamos dedicar Toda a nossa vida Ao Senhor O colocando Sempre em primeiro lugar Que Ele se manifeste A cada um de nós Revelando o seu plano De amor Em nossas vidas E que a Virgem Maria Interceda Por nossa caminhada Nos ajudando A guardar Tudo em nosso coração Ouro Incenso E mirra Esses presentes Que os reis magos Levaram para Jesus Tem algum significado especial Porque não é comum Nascer uma criança E a gente chega lá No hospital Ou então na casa Do recém-nascido E entrega Diante dele Ouro, incenso e mirra Deve ter algum simbolismo Mais profundo nisso Exato O ouro Como a gente bem Acabou de ouvir A divindade Aliás A realeza de Cristo A realeza de nosso Senhor O incenso Toda a Santa Missa Que nós celebramos ali Nós incensamos o Senhor Que é para mostrar o que A divindade Ele é digno de toda a honra E de toda a glória E a mirra Como foi muito bem falado A humanidade De nosso Senhor Jesus Cristo Ele que Ele que se encarnou Na nossa fraqueza Exceto no nosso pecado Então que nós Possamos aí Nesse finalzinho agora Terminando Agora o Natal Invocar sobre a nossa vida As bênçãos e graças E jamais nos esquecer Que o maior tesouro Que o Senhor espera Que nós entreguemos a Ele É o nosso coração Por isso Entregue o seu coração Sabe que Eu estava pensando exatamente Nessa frase final Do Padre Eu estava pensando Antes dele mesmo falar Qual é o presente Que eu quero oferecer Hoje no dia da epifania Dessa manifestação Do Senhor Nesse dia De adoração a Ele Nesse dia De consagração a Ele O que é que você Quer colocar Diante Dele Os reis magos Trouxeram ouro Incenso Mirra O que é que você Traz Para oferecer Diante do seu Senhor E o Padre Deu uma dica Bonita né Oferece o seu coração A Ele As coisas que você Tem vivido Eu queria oferecer Ao Senhor Nesta madrugada Nesse dia especial Da epifania do Senhor As minhas preocupações Minhas inquietações Há uma oração bonita Que a gente costuma fazer Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Eu creio Senhor Deus provê Deus proverá Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não faltará Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre amém Com profundas riquezas O saber O saber o conhecer O saber o conhecer de Deus O saber o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos Quão profundas riquezas O saber o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre amém A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Glória pra sempre, amém. Nunca devemos ficar desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aquilo que pode ser visto, aquilo que não pode ser visto dura para sempre. Aquilo que pode ser visto termina. A gente vê, por exemplo, a vida, ela vai se consumindo como uma vela e chega um determinado momento, ela se apaga. Pessoas santas, como nós tivemos ao longo do dia de hoje o sepultamento do nosso Papa, Papa Emérito, Bento XVI. E nós rezamos com toda a igreja e unimos os nossos corações. Um homem de uma capacidade fantástica, de uma inteligência brilhante. Um homem que terminou dizendo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo muito. Um homem de Deus. Mas um homem que nos ajudou a ver além. Nos ajudou a ver além. Os olhos desse mundo, muitas vezes até nos enganam. A nossa vida é passageira. Mas existe uma vida que continua para sempre. O corpo do nosso Papa Emérito foi sepultado. Mas a lembrança, a recordação, o ensinamento, a fé desse homem continuará viva para sempre. Essa é a nossa fé católica. Exatamente. A gente que acompanhou, eu tive a graça de chegar bem pertinho dele ali também. Não tem palavras, a gente não tem palavras. É só oração, rezar e pedir agora a intercessão dele. Se Deus quiser, a igreja e Deus já estão providenciando aí um novo intercessor para cada um de nós. Então, que nós possamos nos unir aí. Agradecer a vida dele, o ministério dele, a doação desse homem. Que foi fantástico. Ele se gastou, como o Dalsitz falou, como essa vela. E assim também precisa ser a nossa vida. Que nós tenhamos a vida desses homens e mulheres ante a nossa face para nós conseguirmos então dar os passos que Deus espera de cada um de nós. O padre, sempre que o padre passa por aqui, eu gosto de estar atento, assim, se as pessoas estão perguntando alguma coisa, né? Porque você tem esse dom da orientação, tem o dom da oração, né? E a Josi, ela entrou em contato com a gente. Josi, qual que é a sua dúvida, filha? Vai lá. Minha mãe ficou doente e tenho cuidado dela. O problema é que meu irmão não ajuda. Acaba ficando tudo nas minhas costas. Tenho que trabalhar e cuidar dela sozinha. Estou ficando exausta. Não estou aguentando mais. Preciso de uma palavra amiga. Josi. Qual que é a palavra para Josi, pai? Alcides, isso é uma coisa que a gente tem visto muito, eu como padre tenho visto muito isso. Os filhos abandonando os pais. Porque não quer ter trabalho, não quer cuidar. Mas Josi, minha filha, se gaste pela sua mãe. Sua mãe que deu a vida dela por você e pelo seu irmão. Mas meu irmão não quer cuidar. Faça a sua parte, minha filha. Se gaste até o fim, por conta daquela que entregou a vida inteira dela para cuidar de você, para fazer... Se hoje você é a mulher que você é, é graças à sua mãe. Então, reze pelo seu irmão. Reze pela conversão do seu irmão. E faça aquilo que você puder. Aquilo que você puder para cuidar da sua mãe. Tá bom? Porque depois, o arrependimento, ele não vai bater no seu coração. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu peço a intercessão da Virgem Maria sobre a sua vida e sobre a sua saúde. Que o Senhor restaure nesse momento todas as suas forças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todo mundo conhece aquela pessoa que sempre está pronta para ajudar e se doar ao próximo. Para elas, sabemos que podemos ligar a hora que for, que receberemos atenção. Essas pessoas nunca se cansam, não desistem dos outros e, por isso, são tão essenciais e amadas. Mesmo que estejam em meio a alguma turbulência em suas próprias vidas, essas pessoas conseguem estender as mãos em direção ao que está além do seu próprio mundinho. Em meio às dificuldades, muitos de nós ficamos desorientados e sem saber o que fazer. No entanto, quem nasce com o dom de ajudar, saberá exatamente quais atitudes deverão ser tomadas, nos deixando mais seguros para encarar esses obstáculos. Nem para todo mundo cuidar do outro é algo prazeroso, mas se doar ao próximo é necessário, porque poucos estarão prontos para abraçar a dor alheia quando ela se fizer presente. Por isso mesmo é que quem tem o dom de cuidar de alguém é tão especial e digno de admiração e gratidão. E você também pode ser essa pessoa. Sabe que tem anjos em todo lugar, né? Alguns anjos, eles são escolhidos por Deus, né? Outros são anjos de carne e osso. Gente que talvez possa, nesse momento, estar me acompanhando agora e estar se identificando com o que eu estou falando. Ou porque é um anjo na vida de alguém, ou porque está sendo cuidado por alguém que é um anjo pra você. Padre, essa história que eu estou aqui contando, né? É que é importante a gente ser anjo na vida das pessoas. Não é uma poesia, não é blá, blá, blá. Não é assim, ai que frasezinha bonita. Não. Sermos cuidadores uns dos outros. Eu acho que a nossa vida poderia ser muito mais alegre, muito mais feliz, se a gente se cuidasse mutuamente, se agredisse menos. Exato, né? E quando é feito com amor, não se torna um fardo, né? Você diz, não fica um peso, né? Porque eu vejo que é essa a reclamação das pessoas. Ah, mas eu faço isso e fulano não reconhece, não retribui. Não faça por reconhecimento. Faça pelo amor que Deus colocou no seu coração, né? Com certeza não haverá esse peso, né? E o Senhor vai retribuir com certeza grandemente em dons e graças na sua vida. Você sabe, você está falando agora, me veio a recordação de uma história. Dom Helder Câmara contava essa história. E eu ouvi da boca de Dom Irineu Danelon, um bispo maravilhoso, de um coração lindo, que uma criança estava carregando alguém nas costas. E esse bispo chegou ao lado e disse, nossa, deve estar pesado. E essa criança disse, não, é meu irmão, é meu irmão. E esse bispo concluía a história dizendo assim, alguns irmãos que a gente carrega às vezes nas costas, não são peso, mas são bênçãos, são graças. E eu me lembro que uma vez, quando esse bispo contava essa história, alguém assim, já mais relaxado, né? Sempre tem aquele tipo que faz alguma gozação, né? Dizia assim, é meu irmão, mas pesa, mas pesa. Eu não sei se a pessoa que você está cuidando é um peso para você ou é uma fonte de graça. Eu estou falando isso nessa madrugada, porque talvez você tenha cuidado de alguém, tenha se dedicado a essa pessoa e tenha feito isso com tanto amor que você não percebeu o que significava passar noites acordado, o que significava trocar aquela fralda, o que significava alimentar e dar comida na boca, porque estava doentinha, doentinho. Eu fico imaginando o quanto nessa madrugada eu estou cercado de anjos. Você que ajudou esse alguém que estava precisando, você foi um anjo na vida dessa pessoa. Você que estendeu as mãos, alimentou, trocou, deu banho, você foi um anjo nas mãos dessa pessoa. Essa é uma madrugada especial de rendermos, graças a Deus, pelos bons anjos que nos acompanham. Há uma oração bonita e a oração em que a gente invoca São Gabriel, São Miguel, São Rafael. São Gabriel Arcanjo, anjo da anunciação, abra meu ouvido e meu coração para ouvir a boa mensagem de Deus, que eu possa compreender o que Deus tem reservado para a minha vida e para a vida dos meus familiares. Bondoso São Rafael Arcanjo, olha para cada um e traz a cura, restaura a saúde física e emocional. Intercede por aqueles que estão sofrendo de dores e também aqueles que estão angustiados por causa de uma doença. São Miguel, poderoso protetor, coloca a legião dos anjos para cuidar da minha família. Vai à frente trazendo a sabedoria e discernimento a cada um deles. Não nos deixe perder a fé e nem desanimar. E nesse momento, coloque a mão sobre o seu coração, Senhor Jesus Cristo, os teus santos arcanjos.